O jornalista britânico Dom Filipes e o indigenista brasileiro Bruno Pereira foram homenageados em um ato interreligioso realizado na Catedral da Sé, no centro de São Paulo, no último sábado. O cardeal Dom Cláudio Hummes, falecido no dia 4 de julho, também foi lembrado durante a solenidade. Representantes de diversas religiões discursaram em defesa da vida dos defensores do meio ambiente e dos direitos humanos. Artistas, como a cantora Daniela Mercury, também se apresentaram durante o ato. Confira na reportagem de Júlia Pereira. Na manhã do último sábado, a Catedral da Sé, no centro de São Paulo, recebeu um ato interreligioso em memória de Bruno Pereira e Dom Filipes. O indigenista brasileiro e o jornalista britânico desapareceram no dia 5 de junho, quando partiam da comunidade São Rafael em direção à Atalaia do Norte, no extremo oeste do Amazonas. Seus corpos foram encontrados dez dias depois. A homenagem foi organizada pela Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arns por Justiça e Paz, em parceria com a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, Comissão Arns, Instituto Vladimir Herzog e a OAB de São Paulo. O ato reuniu lideranças indígenas e representantes de diversas religiões que discursaram em defesa da vida, da proteção do meio ambiente e denunciaram as sistemáticas violações de direitos humanos. Emocionadas, Beatriz Matos, viúva de Bruno, e Alessandra Sampaio, viúva de Dom, também estiveram presentes na cerimônia. A gente não pode mais permitir que pessoas tão dedicadas e que lutaram tanto para que a nossa vida seja melhor, a vida de todos nós, tenham esse fim trágico. E uma terceira coisa era a esperança do Dom, de que a gente realmente poderia mudar situações difíceis. Mas a gente só poderia mudar isso se a gente estivesse ativamente envolvido nesse movimento de mudança. Dom Cláudio Hummes também foi lembrado durante a solenidade. O cardeal faleceu na manhã do último dia 4, aos 87 anos, na Zona Sul de São Paulo, após sete décadas dedicadas à Igreja Católica. Conhecido como Profeta da Amazônia, Dom Cláudio Hummes foi presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, cargo que exerceu até 2019. O ato interreligioso deste sábado contou também com participações culturais do coral indígena Opimirim, das cantoras Marlur Miranda e Tati Helene, além de Chico César e Daniela Mercury. Em manifesto lido durante o ato interreligioso, as organizações ressaltaram a crescente violência contra os povos indígenas e chamaram a atenção para a necessidade de proteção da vida de toda a população. Não podemos nos silenciar frente à destruição em curso. Não podemos abrir mão de um futuro livre da violência. Defendemos a integridade dos povos indígenas e de suas terras. E nos unimos à elevada missão de reflorestar as mentes e os corações e de construir uma sociedade próspera e segura para todas as pessoas. Essa foi a segunda vez na história que a Catedral da Sé foi palco de uma homenagem a defensores dos direitos humanos e da democracia. Em 1975, o arcebispo emérito de São Paulo, o cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, realizou um culto ecumênico em memória do jornalista Vladimir Herzog, que foi morto por agentes da ditadura militar nas dependências do DOICOD paulista, órgão subordinado ao Exército. Em coletiva de imprensa, o presidente do Conselho do Instituto Vladimir Herzog, Ivo Herzog, pediu pelo comprometimento do próximo presidente da República para questionar a lei de anistia, que, segundo ele, perdoa os agentes do Estado que cometem e apoiam violações como a morte do seu pai e de Dom e Bruno. Então, eu gostaria também já de deixar aqui um desafio, ou pedir um comprometimento do próximo governante desse país para que lhe derem questionamento na interpretação do STF sobre a atual lei de anistia, para que a gente possa escrever a história desse país e evoluir para o próximo passo e promover uma cultura de paz. Nós precisamos questionar essa lei de anistia e punir quem vem atacando os povos indígenas, os criminosos da ditadura e os criminosos que atacam as nossas populações das periferias. Para o presidente da Comissão Justiça e Paz de São Paulo, Antônio Funari Filho, o ato interreligioso em memória de Dom Filipe e Bruno Pereira foi uma resposta política do ódio, assim como a homenagem feita a Vladimir Herzog em 1975. E essa cerimônia lançou muita luz. A presença de vocês concretiza isso. Nós temos perdas, mas a maior homenagem que a gente pode passar. Desculpa a eles que foram vindo na comunidade, e isso demais. É continuar sua luta. Isso nós vamos fazer. Ao dizer que o discurso de ódio proferido pelo chefe do Executivo Nacional é responsável pela onda de violência que se espalha pelo Brasil, o presidente da Comissão Arns, José Carlos Dias, afirmou que o ato realizado no último sábado é uma importante manifestação dos defensores da paz. Nós temos que estar temerosos, porque não sabemos os próximos passos. E é por isso que nós estamos hoje, nesta catedral, onde tantos atos se realizaram em defesa da paz, e mesmo por isso motivo que invocou a presença de todas as ações de nossos artistas, proclamando. É hora de parar com esta violência que caracteriza o governo federal. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual, ITVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.